Por exemplo, nós assistimos à distribuição de crédito subsidiado no Brasil. Isso custou para o país, o custo líquido para o Tesouro Nacional do que foi feito um crédito subsidiado, e são números do governo federal, é 323 bilhões de reais. Isso são 13 Bolsas Família, são 13 anos de Bolsa Família que nós gastamos transferindo recursos. Esse é o dinheiro que vai e não volta. Isso é para além do crédito concedido.